. Agora, Adriana e Joaquim, Adriana. Vamos lá para quem? É de maneira? É de casa. Jovânio, Adriana, Adriana, Carioca, Casa Bruto, né? O Adriano é demais, né? Jovânio, Adriana e Joaquim, Adriana e Joaquim, Adriana e Joaquim, Adriana e Joaquim. Joaquim, Adriana e Joaquim. Joaquim, Adriana e Joaquim. Deus te abençoe! Deus te abençoe... Deus te abençoe, Deus te abençoe! Dirigim! Deus te abençoe! Ele vai passar em barulho! Ele vai passar tudo bem. Ele vai passar tudo bem! Isso mesmo! É o ataque dentro de Marra Alegre, ele bateando e vai aqui. Uma sombra direita na 뜻ição do Reino das Forças de Jesus. Às vezes, não está chegando. A gente vai chão, vai ligar agora. É agora, é uma roca. O demônio está aqui, curta uma cena, curta uma cena. A gente vai ligar aqui. E a gente vai ligar. 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 É uma roca. Que pai veu. Que pai veu. Vai vira. Vai vira. O dia Rick. Ela every mouse. É o mesmo. Para de ter de mar... Tudo no lado de frente! Venha a garim! Venha a garim! Venha a garim! Já fica a mão. Não tem lá! Não tem lá! Vai, meu irmão! Vem cá, vamos! Bora lá! Descubra! Descubra! Obrigado.